Jeremias, capítulo 1, a partir do versículo 4, diz assim Porque sou uma criança Mas o Senhor me disse Não digas eu sou uma criança Porque aonde quer que eu te enviar, irás E tudo quanto te mandar, dirás Não temas diante deles Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor Estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca E disse-me, o Senhor Eis que ponho as minhas palavras na tua boca Olha, ponho-te neste dia sobre as nações E sobre os reinos para arrancares e para derribares E para destruíres e para arruinares E também para edificares e para plantares Eu deixo essa palavra hoje no seu coração Que Deus abençoe grandemente sua vida Não fique caído, não fique prostrado Deus tem grandes coisas para sua vida Porque aqui, como diz na palavra dele Antes que formasse no ventre Eu te conheci Deus já te conhecia E antes que saísse da madre Te santifiquei Deus conhece o seu começo O seu meio E o seu fim Creia que você terá vitória na sua vida Em nome de Jesus Deus abençoe 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.